Havia, pelo menos, eu tenho conhecimento, havia huitas zanhas e existia-las. Naqueles dias, às vezes, fazíamos recentes, talvez nos anos de 65, 68, 60, e ainda moíram algumas. Havia a zanha do Garfinho, havia uma zanha aqui em Riva Fria, havia outra zanha aqui, a seguir, antes do mato, que era aquela zanha onde mora... Aqui, aliás, onde estavam os velhos? Exatamente, havia ali, depois ali havia aquela. Havia uma que ficou a última a trabalhar, que era a zanha do Meleirinho, que era ao pé da minha casa, que era no mato. Havia a zanha do Tavares, por baixo, ali é o casal do Carino, havia ali uma zanha, que chegou lá. Havia outra zanha, na zanha das Machadas, era uma zanha. E havia outra zanha na acedia. Este rio, agora, corre menos água. Mas, primeiro, cria muita água neste rio aqui, porque este rio vem desde... nas lajes da Freirinha. Toda esta bacia de São Domingos para cá, da Corjeira para cá, corre daqui, em direção ao Alenquete. De maneira que havia aqui esta zanha. E corria água todo o ano. E como corria água todo o ano? Eles faziam umas presas. E essas presas, depois, desviavam a água, que passava por umas dufas, e que iam desaguar numa roda de... com um macal em tomate. Aquela roda de moinho. E faziam moedas as mochas. E de maneira que essas mochas, onde vava o trigo, faziam a farinha. E aquilo trabalhava de noite a dia, 24 horas por dia. E lembro-me bem, ainda me lembro bem, de dormir... tinha uma mesmo à minha porta quase, que era a zanha de um mulherinho, de adormecer ao som daquilo. Iria toda... todos os dias, todo dia, toda a noite, aquilo moía, fazia trigo. E depois, dali, distribuíam. Só depois, no verão, geralmente, algumas pessoas que tinham essas zanhas também tinham moinhos. Para quando não houver essa água, substituir pelo moinho. O meu tio tinha... ele tinha algumas possibilidades naquele tempo por quem me queriu. E havia muitas famílias aqui em Riva Fria que tinham bastantes filhos e não tinham rendimentos. E o pão era racionado. E ele cozia pão em casa e mandava as famílias mais... que tinham mais filhos, mais careciadas, que tinham mais filhos e que não tinham possibilidades de comprar. Quem não tinha dinheiro para pagar o trabalho de fazer a farinha, aquilo era uma talega. Quer dizer, aquilo se chamava uma talega. Por exemplo, a saca de trigo tinha 70 kg. Era 71. Um quilo era para a saca e era 70 kg de trigo. Desses 70 kg eles moliam os 70 kg. E depois dava, não sei, mas, por exemplo, para lá 50 de farinha. E o resto, os outros 25, era para o trabalho de moer. Isso era tal e qual como era, por exemplo, quem molia nas máquinas de molhar o trigo. Quem não tinha dinheiro, às vezes, para pagar, molhava o trigo e dava uma porcentagem também do trigo molhado para compensação do trabalho. Quer dizer, imagina que molhavam 100 kg, dava um 25 e talvez iam 70, ou 75, não sei a porcentagem, mas aquilo era uma porcentagem. Música Música Música